Hoje vamos conhecer a tecelagem em bambu. Você já ouviu falar? É uma arte que combina habilidade manual, criatividade e apreciação pela natureza. Uma vez que o bambu é um recurso natural renovável, é isso mesmo, além dele produzir objetos úteis, essa técnica também contribui para a preservação das tradições culturais e artesanais das comunidades que a praticam, viu? Começa agora Feito em Casa. E eu estou aqui na casa do seu Jairo, que teve o seu primeiro contato com bambu aos 10 anos. Mas foi com o casamento que a sua inspiração veio. E ele resolveu fazer uma casa totalmente de bambu. E a gente veio conhecer de perto a técnica da tecelagem em bambu. Vamos lá? Seu Jairo, é um prazer estar aqui com você, na sua casa, com essa beleza do bambu. Como que foi esse contato com o bambu? Quando que começou? Então, a princípio, eu quero agradecer pela presença e dizer que foi muito natural. Aos 10 anos já comecei a lidar e não parei mais. Já tinha alguém na sua família que mexia com bambu? Não. Como que você conheceu o bambu? Vendo um vizinho e fui auxiliar ele na produção e acabei aprendendo e gostando e seguindo até hoje. O bambu, então, você começou aos 10, mas foi por curiosidade e desde os 10 já começou como uma fonte de renda? Foi pensando nisso? Como que foi essa história? Então, a real mesmo é que não foi por inspiração, não, não foi por simpatia, mas eu, na verdade, eu defendi um almoço na casa desse vizinho. Entendeu? Eu ia lá, trabalhava e almoçava. Como é uma família muito grande, aquilo ajudava. E aí comecei a produzir e ganhar. Aí começou já a ajudar a família. Você tinha me falado que o seu pai, são quantos irmãos? São 11. São 11. Você começou e a família? Também fez parte desse processo com o bambu? Fez, fez porque aí o meu pai aprendeu, o irmão abaixo de mim aprendeu e a minha mãe arrematava as peças e vendia. Em média, há quanto tempo você já trabalha com o bambu? Há 59, 8 anos exatamente. Eu sei que você também tem uma inspiração aí. A gente estava conversando, você falou que pretende fazer uma casa totalmente de bambu. Qual foi essa inspiração? Então, devido ao bambu estar há tanto tempo na minha vida, eu sabendo da proporção que ele tem de variedade de coisas, ser feito com bambu, eu me inspirei em fazer uma casa e vou fazer. Mas o amor também, assim, a esposa, foi por esse casamento que renovou essa vontade? Exatamente. Ela também gosta e inclusive vai me ajudar a construir. Que legal. Vai pôr a mão na massa, literalmente. Literalmente. O bambu, ele é um, assim, ele é muito forte, muito resistente. A gente sabe que é difícil mexer com ele. Existem técnicas específicas? Você foi aprender, foi tudo autodidata? É, foi se descobrindo. E pode ser que eu tenha um dom sem saber, vamos dizer assim. Agora, o bambu, na verdade, ele é madeira de lei. Ele é cuidado, ele é eterno, ele não acaba. Eu tenho peças aí que sem verniz ele dura mais de 20 anos em uso. Entendeu? Então, é bem resistente. O bambu, a gente pode fazer diversas coisas, né? Desde casas, como você falou, até vários itens, objetos. O que a gente pode fazer com o bambu? Ó, eu posso dizer que é infinito. Porque tem divisória, tem mesa. Você pode fazer cama. Então, forro, né? Tapumes. É, tapumes, divisórias. Eu tenho projetos de arara, de roupa, para lojas, pode ser com bambu, tá entendendo? Então, é bastante, é vasta a utilização do bambu. Não tem como enumerar. São muitas. A tecelagem com bambu é uma técnica? É uma técnica. A gente sente a torção dele, ele acompanha a sua direção, a direção que você dá, entendeu? A ele, ele aceita. É muito maleável, né? O bambu, ele tem suas características também. A gente vai depois pegar... Correto. O bambu, para poder fazer. E a colheita, ela tem algum, alguma lua? Tem o tempo certo? Como que funciona isso? Então, o bambu tem segredo, realmente. Ele não pode ser com menos de três anos. O ideal é três anos e meio para lá, de vida dele. E o ideal é que seja, depois das três e meia da tarde, na lua, mingo antes, cortar. Aí você tem um bambu como madeira de lei. Porque aí você pode preservar ele como madeira de lei, que ele resiste. E ele tem altura para ser colhido? Aparentemente, é bom que seja acima de oito metros de altura. A fonte de renda hoje, ela vem do bambu? Não. Não, eu faço mais por encomenda, né? Eu não divulgo, mas faço por encomenda. Mas sei que se eu quisesse trabalhar com bambu, eu teria resposta. Eu teria uma boa devolutiva, porque não são muito admiradores, mas tem muita gente que gosta. Ele vem crescendo, né? Com o tempo, eu acho que as pessoas estão conhecendo o que o bambu pode proporcionar. Tem cidades que são mais conhecidas e outras não. São José, como que se enquadra em questão ao bambu? Então, é uma mescla. Tem um povo de Minas, por exemplo, que já conhece a cultura do bambu. Então, tem muita gente que conhece. Agora, como é muito diversificada a população, hoje tem mais divulgação e pessoas estão realmente conhecendo. E é bacana fazer uma divisória, um forro, uma luminária. Então, eu acredito que vai ficar mais popular. O bambu serve para várias coisas. Tanto para decoração, quanto para muito mais coisas. Inclusive, a gente vai falar também da casa que você deseja fazer. Aí, construir totalmente do bambu. Então, não saia daí que no próximo bloco, a gente vai saber muito mais da utilidade do bambu e também da parte arquitetônica. A gente volta já já. No Feito em Casa de hoje, estamos falando do bambu. Ou melhor, da tecelagem em bambu. E a sua utilidade para criar itens diversos. A gente viu, né, Jairo? Que o bambu, ele é bem versátil. Ele pode ter, assim, utilidade para várias coisas. E eu vi aqui que você fez vários objetos. O que você geralmente faz? O que mais sai? O que mais as pessoas pedem? Olha, é difícil enumerar. Mas luminária sai muito. O cesto, chamado Moisés, que é para beber, também tem muita saída. O pessoal gosta muito. Ele serve para receber o recém-nascido e fica ali até três meses. Dá para deixar o bebezinho ali. E esse mesmo cesto, o formato, ele serve para padaria, que é para... Para os pães, para o carro. Entendeu? Então, tem muita utilidade, realmente. Até para pesca, né? Isso. E a pesca é para caça, que é o covo, né? Covo, que o peixe entra e não sai. Então, é difícil dizer o que o bambu pode ser feito do bambu. É muita coisa. Você estava me falando que ele até pode gerar... Foi a nossa primeira moeda. Conta essa história, que eu quero entender mais um pouquinho sobre isso. Então, a gente que gosta, a gente procura se informar a respeito, né? E, segundo a história, o bambu foi a primeira moeda de troca. Foi o bambu. E que foi substituído depois pelo sal, que vem a ser o salário, né? Então, mas o bambu foi o primeiro. E ele faz tecido, você estava falando? É, sintetiza para o tecido e contém o álcool. É comestível. O bruto do bambu é um ótimo prato. Amo. Então... E, assim, as pessoas que estão nos assistindo, para elas treinarem, começarem a fazer essa arte, ou mesmo gerar uma fonte de renda, seja ela extra, ou até tem muita gente que vai gostar tanto e vai viver disso. Vive, não vive? Pode viver. Pode viver. Realmente, agora, em relação à prática, é só o tempo, né? Tem que haver o interesse e aí, tecnicamente, a gente vai mostrar que dá para trabalhar. O que que ela precisa, principalmente, e, assim, para começar, o que que ela precisaria? Não, é só simpatizar com o elemento bambu. A partir dali, havendo o interesse, vai ter condição de... Ferramentas? Ferramentas é o mínimo. É um serrote, um facão e um canivete. E vontade? E vontade, muita vontade, porque é muito bacana. E a criatividade, como que funciona nisso? A inspiração vem de pedidos, né? A pessoa pede, do jeito que quer, a gente faz, tenta atender o que a pessoa quer, né? Para a sua casa, você falou que vai construir uma casa totalmente do bambu. Como que você idealiza isso? Desde a estrutura, decoração? Devido a que ser uma região de chuva, a única que vai ser acrescentado é o alicerce, deve ser de bloco, para não dar infiltração para dentro da casa. O resto, o piso, tudo vai ser de bambu. A Tailândia, a Indonésia, a gente sabe que vários países são adeptos ao bambu, né? É, principalmente os asiáticos mesmo. Então, o Brasil está conhecendo praticamente pouco tempo. E a gente tem aí na natureza, né? É, e não é pouco. A gente sabe que também um bambu, ele é algo que é sustentável. Realmente, ele vira adubo que por si só nasce o bambu e desenvolve, entendeu? Então, não tem prejuízo nenhum à natureza. Seu Jair, a gente já comentou que o bambu tem muita utilidade. Você tem alguma, assim, curiosidade que você queira acrescentar que a gente possa saber? Tem, a gente trabalhando com bambu, o certo é ter um forno, onde o resto do bambu serve de combustível para assar pães, bolo, entendeu? Então, realmente é muito vasto. Por isso que eu falo, não é bom nem ficar tocando no assunto, porque dá a impressão que é conversa de pescador, no caso, que é meio mentira. Mas é tudo isso mesmo. Com certeza, você estuda, você tem, de fato, a propriedade. Você mexe com isso há bastante tempo. Conhecimento é o que não falta. Cada hora que a gente fala um pouquinho mais dele, mais curiosidade e mais conhecimento a gente adquire. É uma arte que transforma, que vem da natureza e cria objetos e também arquitetura. E olha só, ele também pode ser sustentável. Dá uma olhadinha. O bambu tem uma vantagem, que é um material renovável, né? O bambu é um material renovável e que seu crescimento acaba consumindo o CO2. Então, já tem essa pegada ecológica de ser renovável e reduzir o CO2 na atmosfera. Então, ele cresce muito rápido, né? Então, ele tem essa capacidade. E quando o artesão acaba transformando isso em uma obra, o que acontece? Esse material dura mais tempo. Porque como ele tem muita lignina, muita lignina na sua composição, ele demora muito tempo para se decompor. Consequentemente, aquele artesanato vai permanecer por mais tempo, né? Na prateleira ou na casa de quem comprar ou acabar consumindo esse material. Levar para casa, aquele material vai ficar por mais tempo. Porque as fibras do bambu são altamente resistentes. E o residual que sobra do preparo desse artesanato, o produtor poderá utilizar esse material e misturar com outro produto rico em nitrogênio. Justamente para acelerar a decomposição e, dali para frente, poderá obter uma pequena quantidade de um adubo orgânico, né? Que ele pode utilizar depois na sua horta ou nos seus vasos em casa. Então, tem esses três ganhos. É um material renovável, que é proveniente da fixação do CO2. É um material resistente, que permanece por mais tempo depois que é manufaturado. Então, você tem esses ganhos interessantíssimos. Aí, depois, o residual do processo poderá ser utilizado como fertilizante. É que quando você analisa essa prática do artesanato, que utiliza esses materiais para dar uma nova vida, ou seja, para reciclar, para reaproveitar, Então, ela tem um potencial de crescimento e desenvolvimento. Então, ela tem uma finalidade muito importante na sociedade, né? E agora, a gente vai para o intervalo e, na volta, vamos fazer uma peça com a arte da tecelagem em bambu. Então, não saia daí, eu volto já já. O Seu Jairo Já adiantou nosso processo de hoje para a confecção do porta-retrato em bambu. Ele já buscou e cortou os gomos do bambu, uma parte utilizável entre os nós. Também cortou esse gomo na vertical, de um nó a outro, em quatro partes. Depois, ele selecionou duas dessas partes e cortou cada uma em quatro partes, sobrando oito talas. E ele também deixou todas as tiras limpas e separadas para só começar. De volta e já preparada para a gente colocar a mão, ou melhor, tecer, na técnica da tecelagem de bambu. É isso aí, né? Mas agora que a gente já sabe a técnica, qual é o objeto que a gente vai criar hoje? Tem muito uso, mas um bacana é o porta-retrato. Ele é o mais fácil? É o mais fácil, é o mais usado. E para fazer o nosso porta-retrato em bambu, usaremos os seguintes materiais. Bambu, com pelo menos 20 centímetros entre os nós. Serrote, para cortar o bambu. Canivete, para estalar o bambu. E para finalizar, o verniz. Legal, seu Jairo! Porque além de aprender, seu Jairo vai me conduzir e vocês, junto comigo, vão aprender a fazer esse porta-retrato. Não é difícil. Eu sei que você já deixou pronto alguns processos para que a gente chegasse nessas tirinhas, que eu não sei como que chama, como que chama essas tirinhas aqui? Tala. Para que a tala já estivesse aqui, cortadinha, tudo certinho para a gente fazer. Quais foram esses processos, seu Jairo? E quais foram os cuidados que você teve para fazer esse primeiro processo? Primeiramente, a gente vai no bambu, escolhe muito bem esse bambu. Com o facão, a gente corta, traz. Trazendo esse bambu, a gente vai serrar na bitola certa do quarto. Tem que medir, né? Estala o bambu e produz as talinhas que vão montar a peça. Você também não usa, não utiliza todo o bambu, né? Você tem uma parte que é utilizada e a outra não. Então, nesse caso, nós usamos 50%, mas normalmente se perde 75% do bambu. É descartado. É nessa técnica também que a gente faz os tapumes, as cercas. É com essa técnica? É com essa técnica. Então tá. Bom, a gente vai começar com a estrutura. Então você vem com as varetinhas para cá e eu vou no meu sentido. Bora lá, então. Posso colocar um pouquinho mais para cá, para eu poder ter... Isso. Isso. Então eu venho aqui trançando. Isso. Então a gente faz assim. Aí eu vou... Aqui? Eu também. Correto. Aqui. Próximo. Próximo. Tá. Então como eu comecei embaixo, é assim, né? Isso mesmo. E aqui? Exatamente. Dedinho para cima. Calma aí. Vamos... Vamos... Aí. Assim. Isso. Aí, dedinho para cima. Assim. Aqui. 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 É realmente trançar, gente. É como se fosse uma trança. Eu sei que o senhor fez uma técnica própria. Não é utilizada nesse caso? Não. São todas as outras peças. É o chamado amarrinho. Sim. E é um amarrinho diferente dos demais. Que tem a sua própria marca. Isso. Você sabe identificar um produto seu dos demais. Exatamente. É chamado ponto colombiano. E você... É uma técnica colombiana, na verdade. Mas você viu em algum lugar ou você criou o seu próprio estilo? Depois eu fui saber que era colombiano. Mas eu criei para ficar diferente. Entendi. Dos demais. Depois o senhor vai fazer um para mim, para mostrar esse acabamento. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Aqui falta o quê? É só arrematar. Desse lado ou desse? Não, você que escolhe. Tá, vamos desse então. Aqui. Vê qual a necessidade. Uhum. Você deu duas que vai fechar, entendeu? Sim. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Gostei. Né? Uhum. Eles têm que ficar aqui com um vão ou não? Você que determina esse vão. Esse vão. É. Tá. Você quer todo fechado ou você quer com abertura batendo lá? Ah, pode... Entendi. É do gosto. Tipo um forro, tipo um tapão. Uhum. Com essa técnica, o que a gente consegue produzir? Muita coisa. Muita coisa. Aqui é um porta-retrato, mas ele poderia ter um metro quadrado, dois metros quadrados. Pode se fazer o forro. Entendeu? Entendi. E invernizado, tratado, é madeira de leite. É, tem um detalhe, né? Que esse foi a parte de colher o bambu, foi fazer os cortes, deixar todo esse acabamento pra que ele ficasse em... como que chama a tirinha dele? Tala. Tala. Pra ficar em tala, depois a gente trançou com a técnica da tecelagem e depois, qual que é o último passo? Não, seria invernizar. É invernizar. Todas as pessoas gostam dele invernizado ou ele tem um motivo pra ser invernizado? Invernizando quer dizer que ele não vai ter caruncho. Ah, sim. Garante essa durabilidade. Essa durabilidade do objeto. Em relação ao caruncho. Ao caruncho também. É. É isso. Agora, o seu Jairo vai fazer uma peça pra gente ver qual é a técnica que ele criou que é específica pra trançar e fechar, né? Amarrar. E agora que a gente já terminou o nosso feito em casa de hoje, o nosso porta-retrato, que eu vou guardar com muito carinho, viu, seu Jairo? Uau, é legal. E aprendi. Com certeza aprendi. A gente não podia ir embora sem mostrar a diferença da técnica colombiana que o seu Jairo faz. Fala pra gente aí. A técnica colombiana, no caso, é que todos os outros fabricantes, eles utilizam linearmente o amarri aqui. E eu, ainda criança, entendi que eu deveria fazer dobrado pra ficar diferente. E fiquei sabendo logo após que é uma técnica colombiana de ponto, um ponto colombiano. E as minhas peças são todas cruzadas. O amarri. Esse é amarrado. É isso. A marca registrada do seu Jairo está em cada peça que ele produz. É a técnica da amarração colombiana que ele descobriu depois. Mas é a sua marca. É isso. E o nosso programa vai chegando ao final, hoje. Eu agradeço a sua colaboração pro nosso programa, pelo aprendizado, pelo porta-retrato que eu vou guardar muito. E com muito carinho, vou pendurar e vou te mostrar depois. Viu? A toda a nossa equipe que aqui junto conosco fez isso acontecer. E a você aí de casa que está nos acompanhando. Porque aqui, tudo é feito em casa. É isso aí. E aí de casa. 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 Legenda Adriana Zanotto